Quem vai responder as nossas dúvidas é o médico cardiologista Humberto Graner Moreira. Doutor Humberto, muito bom dia. Obrigada pela participação conosco aqui ao vivo para a gente falar sobre esse assunto. Inclusive, no sábado foi considerado o dia de combate ao colesterol, de controle do colesterol. Existem dois tipos, o bom e o ruim. Tem mesmo o colesterol bom? Tem. Bom dia, primeiramente, Manuela. Obrigado pelo convite de estar aqui. Realmente, no sábado, dia 8, não é comemorado, não se comemora, mas se chama a atenção, é o dia nacional de combate ao colesterol. E o colesterol, ele é uma substância que o organismo usa para diversas finalidades. O problema é o excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Então, não é que o colesterol, ele é ruim exclusivamente. A gente usa ele para fazer hormônios, para ajuda na síntese de vitamina D, nas nossas membranas celulares que revestem as nossas células. O problema é o excesso. E aí, nessa função fisiológica, existem aquelas partículas de colesterol que carregam este colesterol para as artérias, para os tecidos. E esse é o considerado colesterol ruim, que é o LDL, o colesterol de baixa densidade. Já o colesterol, considerado, quando a gente fala o colesterol bom, é uma partícula que ele carrega esse colesterol, ele é uma lipoproteína que carrega o colesterol, ele retira o colesterol dos órgãos e tecidos, das artérias, e carregam para ser reaproveitado no fígado, nos sais biliares. Esse é o HDL, o colesterol... Então, tem essa diferença mesmo. Exatamente, o colesterol de alta densidade. Então, tem essa diferença, depende da função fisiológica do nosso colesterol. Doutor, tem muita pergunta. Antes de eu começar a perguntar qualquer coisa, eu vou abrindo aqui do telespectador para tirar as dúvidas. Deixa eu ver qual é a primeira que nós temos aqui, para a gente esclarecer. Neuza Martins, minha filha tem oito anos, já fez três exames que ela fez e deu colesterol alto. O primeiro exame deu mais de 200, o segundo, 180. O último exame, 190. Quais os riscos para a minha filha? Só para a gente esclarecer, qual é o parâmetro do que é bom e do que é ruim? Então, na criança, esse valor tem que ser realmente colocado num parâmetro que a gente chama de percentil, que envolve o peso, envolve a altura e a idade. Tá. Mas, numa criança de oito anos, 200, realmente, colesterol total, já é um nível que chama atenção. Primeiro, aproveitando a sua primeira pergunta, é entender o que é que deixa colesterol 200 ou 180, o que é colesterol bom ou ruim? Porque, às vezes, tem gente que tem colesterol de 200 e quase metade é colesterol bom. Ou seja, ele está aí muito bem protegido, nesse sentido. Agora, se desses 200, a grande maioria e há uma desproporção entre o colesterol bom e o colesterol ruim, isso, sim, chama atenção. Na criança, a criança que já manifesta o colesterol alto, muitas vezes, ela já traz herança genética. Ou seja, ela vai ser uma pessoa que vai conviver muitos anos com níveis mais elevados de colesterol. E o que se pode ser feito? A gente não trata a criança, muitas vezes, na grande maioria. Obviamente, tem casos que tem que ser individualizados e conversados com o seu médico. Mas a gente não trata a criança exclusivamente. Mas, tendo essa história familiar, a gente já tem que chamar atenção para cultivar os outros hábitos saudáveis, alimentares, exercício físico, que vão contrabalancear essa herança genética dela. E aí, entra a próxima pergunta, que é como controlar... Deixa eu ver se a gente tem... A gente está vendo essas imagens, essas delícias aqui, né, doutor? Qual a alimentação adequada para baixar o colesterol? É isso. Se a gente se alimentar melhor, dá para equilibrar, dá para baixar? Aquilo lá, o pastel, a costelinha, ô delícia, né, gente? Mas tem que ser de vez em quando, né, doutor? A virtude está na moderação, né? A gente tem que saber moderar. Lembrar que a dieta, ela é um componente importante nessa questão do colesterol, mas ela não é o único, né? A gente chama atenção muito para a dieta, mas, como eu falei, o seu organismo, ele produz colesterol e o faz por meio de outros estímulos também. Então, o colesterol, ele é um componente do fator de risco para as doenças cardiovasculares, mas ele não é o único. Então, a gente tem que balancear isso, não só com a dieta, mas com a atividade física, controle do peso, hábitos saudáveis em relação também ao sono, saúde mental, estresse, acaba produzindo muito cortisol e adrenalina e o colesterol, ele aumenta também como resposta a isso. Ah, então, o aumento do colesterol pode ser um resultado de estresse, de falta de dormir bem também? Exatamente. Olha, isso é interessante. O balanço do nosso organismo, ele muda essa nossa fisiologia. Então, tem que... E na alimentação, muitas vezes a gente viu aí, como você disse, um monte de coisas gostosas, obviamente que nós temos que estar atentos ao seguinte, não só também os alimentos ricos em colesterol, que aumentam o colesterol, mas a gordura trans, que é aquela gordura sintetizada do sorvete, do doce, do açúcar, que vem derivado... O açúcar também aumenta o colesterol, porque tem gente que pensa que é só a gordura, né? O excesso de açúcar também, principalmente aqueles açúcares, a gente fala os açúcares refinados, processados, que vem, como eu falei, do sorvete, do doce, do chocolate. O carboidrato também, por exemplo, o excesso de pão, pode aumentar também o colesterol? Menos, mas você entra num contexto de muito carboidrato, porque tudo é uma balança, né? Exatamente. Se você entra muito carboidrato e você não tem outras coisas para balancear aqui, em termos de fibras, vitaminas, verduras, legumes, frutas, você também pode favorecer uma produção maior de colesterol, até pelo seu próprio corpo. Entendi. Elaine Rosa mandou, tenho 49 anos, sempre que acabo de comer, tenho batedeira. Pode ser colesterol alto? Não, Elaine, é melhor a gente conversar isso com o seu cardiologista. O colesterol é um fator de risco para doenças cardiovasculares, mas isso acontece no longo prazo. Ele gera entupimento das artérias. Exatamente, esse é o maior risco. É a doença, é a inflamação nas artérias que leva a esses entupimentos. Popularmente falando, é como se, para aquela pessoa entender, é como se fosse um acúmulo de gordura ali nas artérias em algum momento. Isso pode trazer consequências mais graves, mas por isso que nós temos que prevenir, porque o colesterol, ele não dá aviso. Ele é silencioso. A Elaine citou aqui um sintoma, mas o colesterol alto, ele é assintomático. Muitas vezes ele não manifesta sintomas. E aí, às vezes, o primeiro sintoma do paciente já pode ser uma dor no peito, um angina, um infarto, ou mesmo um AVC decorrente. Aí o perigo, né? Ser assintomático. De níveis elevados do colesterol. Gostaria de saber se formigamento e dormência nos dedos da mão pode estar condicionado ao colesterol alto. Tenho 1,68 m e estou pesando 95 quilos. Mais uma vez, acho que temos que realmente investigar. De novo, o colesterol, reforçando, ele não é sintomático. Ele não dá sintomas, o colesterol alto. Agora, se essas manifestações de dormência, de formigamento, podem refletir algum problema vascular ou problema neurológico, muitas vezes pode ser manifestações também de neuropatia, vale a pena consultar o seu médico. E aí, como é silencioso, a doutora Kenia perguntou ali, como saber se o colesterol está alto? É com o exame de sangue? Esse é, inclusive, o fundamento de estarmos falando de colesterol hoje, nessa semana de combate ao colesterol, trazendo aí o dia 8 de agosto como dia nacional de combate ao colesterol. Essa conscientização. Porque a única maneira é realmente, sendo assintomático, você só vai saber disso se você aferir dosar o seu colesterol. Então, a pergunta, nessa manhã de terça-feira, é você dosou o seu colesterol recentemente? Você lembra? Você tem um número na cabeça? A gente guarda o número do RG, do CPF, da data de nascimento, mas você guarda o número do seu colesterol? Isso é extremamente importante, porque isso te dá possibilidades de reorganizar os seus hábitos, proteger o seu coração no médio e longo prazo. Doutor, mas e aí, de quanto em quanto tempo fazer o exame? A partir de que idade? E é naquele hemograma tradicional que a gente faz, naquele examezinho de sangue? Como é que é? É o exame, ele é feito um exame de sangue, né? Assim, como parte de uma rotina de exames laboratoriais. Ele é chamado de perfil lipídico ou lipidograma, porque ele afere o colesterol total e aquelas frações de colesterol, que é o colesterol bom, o colesterol ruim, o LDL, o HDL. E isso pode ser feito rotineiramente numa avaliação clínica, não precisa ser só o cardiologista, mas uma avaliação clínica. As mulheres, inclusive, elas têm como médico ou médica de confiança ginecologista, e a ginecologista também tem de... Ela pede. Normalmente, a maioria já pede, já faz esse acompanhamento, porque ela cuida da saúde da mulher de uma maneira geral. De quanto em quanto tempo, doutor? De quanto em quanto tempo? Excelente pergunta. Quando nós somos mais jovens, realmente, por exemplo, com essa criança que tem o colesterol alto, lá da nossa primeira pergunta, a criança a gente estimula mais quando tem uma história familiar importante, porque realmente não teria um sentido ficar fazendo esse exame repetido. A partir dos 20 anos, vale a pena você ter pelo menos... Olha, eu preciso saber aqui do meu colesterol, e a partir disso, as recomendações variam. Entre 20 anos, se você tiver com colesterol normal, você faz uma primeira medida, está normal, você pode dosar ele depois de 3 anos, você não precisa fazer todo ano. Agora, se com 20 anos você já percebeu que tem alguma coisa errada, aí, às vezes, você vai ter que fazer essas dosagens num período mais curto. Acima dos 40 anos, via de regra, a gente faz quase todo ano, praticamente todo ano, principalmente naqueles pacientes de maior risco cardiovascular, que também é hipertenso, diabético, a gente acaba controlando isso de modo mais próximo. Na verdade, o ideal é todo ano a gente fazer um check-up e aí conferir como é que está a saúde, né? Que aí, dessa forma, os riscos são menores. Exatamente. Obrigada, doutor, pela participação, pelos esclarecimentos aqui conosco. Obrigado. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista.